Eu sou o Messi, mano. Eu quero 10k pro autógrafo. Alguma coisa pegou fogo. Estou conhecendo essa voz. Essa voz eu conheço essa voz. Eu já vi em vários vídeos e conheço essa voz. Essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Eu não entendo muito o que tu fala, boludo de merda. Eu não entendo muito o que tu fala, boludo. Eu não entendo muito o que tu fala, boludo. A minha quebrada argentina não vive. A minha quebrada argentina não vive. Eu sou espanhol, não sou argentino mais. Entendo. Boludo. Só sei que tu és boludo de merda. O que é o nome desse caminhão, velho? O cara tá debaixo. O que é o nome desse caminhão, velho? O cara tá debaixo. O que é isso? O cara tá debaixo desse caminhão. Tudo bem aí, velho? Tem uma olhada ali que tirou o pneu do meu caminhão? Eu vou te mudar. O que é o carro de lá, rapaz? Esse caminhão aqui? Mecânico de merda. Compraste a carteira, boludo? Mecânico de merda, comprou o diploma, mecanico de merda, sim, sim, tudo junto, nem mais meu professor Ih, chamo o bombeiro Esse bolhudo dançando ali em frente Quem está com essa musiquita de merda? Fala-te Não quero fã, quero dinheiro O rapaz ali, o mergulhador, tem uns planos aí pra gente fazer aí de tarde aí agora Cadê? Mas tem muito, muito, muito pobrezinho, estão me seguindo Ele está aparecendo no vídeo, ele está aparecendo no vídeo Tem que dar autógrafo pra essa galera aí Não quero, não quero dar autógrafo, quero dinheiro, manda dinheiro Vamos lá, dá autógrafo das bolas pra ele, cara 10k, o autógrafo Sai de mim, pulga, bando de pulga Eu passo o shampoo e o meu cabelo, sai de mim, carrapato Eu quero um policial, eu quero um policial, estão querendo me roubar Ah, eu passo o seu brula, o cara que tem as portas Alguém me passasse ter 10 mil, quem foi? Eu não vi Como, como vejam quem passou 10 mil pra mim? Sai do banco, sai do banco Sai do banco, sai do banco Sai do banco, sai do banco Alguém me enviou 10 mil, não sei quem mandou Quem mandou 10 mil Desculpa gente, desculpa o incômodo Fui eu, devolveu aí, devolveu aí Ah tá, veio depois tudo Você, você, maconheiro, vai morrer antes do Natal Não, rapaz, não sou maconheiro lá Tem um policial Como, como te chamas? Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo Mario Mario Pimenta Mario, Mario que? Mario Pimenta Mario Pimenta? Vamos lá Eu vou te mandar uma mensagem pelo FedEx Ele fumou maconha aqui no prédio de vocês Estamos vendo? O usuário se juntou no seu canal Algum dos senhores é o proprietário do Alfa Romeo Verde, hein? Esse caminhão não vai dar certo não, hein? Esse caminhão não vai dar certo não, hein? Pronto, pronto, assinatura enviada Pô, quem tá com o caminhão aí Não consigo carreira, né? Até colocar dinheiro da sua bunda aí se você quiser Ah, tá complicado, é Então, tem pornografia aí Brasileiro é muito baitolita Brasileiro é baitolita? Olha, 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 o Messi Mas o Messi ele é desunilto, ele não quer dar autógrafo pra mim Já, 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 já dei autógrafo Um boludo me passou 10k Eu passei 10k Eu passei 10k? Sim, sim Eu passei 10k Caralho, velho Não, o Messi é o moço que eu gosto Cuidem esses dois aí com uma força aí pra você Não tem tempo pra jogar Ah, o senhor queria usar o banco aqui Dar uma licencinha, hein? Não, 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 não Isso até é mim, é mim É mim Se eu puxar uma quadradinha aqui, quero ver você falar Não, não, boludo de merda, some do banco Tá na bando tudo, hein Vai tudo pra bandeirantes, hein? Não quero falar com bandeirantes Com ninguém na câmera de câmera Mas tá tudo pra bandeirantes Pessoal, licença aí pro... Barca aí, ó Quem ver minha senha no banco aí vai cantar, hein, molecada Quem ver minha senha vai cantar Tu não tem neném feijão em casa? Quer falar que tem arma, boludo? Não, pera aí Você tá gentil, você é fugido na vida Tá livrando seus fras, rapaz Caral Vitor acelera, é 17169, hein 17124, boludo do Vitor Eee Tô no vídeo da Náximo Você vai te poder Eita Rubens Barrichello Alguém sabe do Antônio A gente poderia fazer outra festa do gás Posso, venha aqui, moço, 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 moço Aqui, moço Eu vou colar em você, eu sou o carrapeco Se não me engano, tem sim Ali é um negociador aqui No norte, no norte, no sul Parece muito com aquele cara lá do The All Dead Negociador Nato de Silver Lake 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 Com o duro, moço, moço, moço Caralho Ô polícia, polícia Polícia Qual era o xampu que passa para tirar esse bando de carrapato atrás de mim Carar atrás de ti Tira-se, hein Você quer que eu te dê um exame de próstata? Não, não, não Ele fala que vai fazer um exame de próstata Mas todo mundo tem que tomar uma dedada? Já leva essa galera aí contigo Pra todo mundo tomar dedada e sair feliz da vida Tem pessoal que não aguentou Tem pessoal que não aguentou Eu quero, eu quero muito dinheiro, muito dinheiro Quero comprar armas, comprar maconha, comprar cocaína Quero dinheiro, dinheiro Eu quero, quero dinheiro, quero ver quem vai doar mais dinheiro Doe mais dinheiro Sim, sim, sim Eu quero que todo mundo se foda, bando de filho de puta Fia esse dedo no cu e cheira, filho de puta Sente em meu pau, filho de puta Sai de trás de mim, pulga, filho de puta Médico, eu preciso de ajuda, por favor Polícia, polícia User left your channel Médico, médico, aqui, eu médico Quatro, dez quatro, dez quatro Eu médico Opa, opa Médico, por favor, venha Quero que todo mundo se lasque e vá tomar no cu Abraço Esse é o nosso recado É esse o recado que Lionel Messi deixa para todos Como é que faz isso? Ô Messi Ô Messi Ô Messi, você quer dar uma rodinha comigo no carro? Não, 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 tu és muito burro Tu não tem carro O que disse? Tua roupa me disse Minha roupa aqui é de militar Sim Vou em militar Não, isso aqui é oficial, tá ligado? Não, senhor, senhor, uma pergunta Uma pergunta Por que motivo, circunstância, rato Não saqueou com o sol na noite? Eu sou vida louca, rapaz Eu sou vida louca, entendeu? Eu sou rebelde Ele é cego, mano Ele é cego Ele não quer falar, mas é cego Você é cego? Você é cego? Por que tu não falou que era cego então? Eu tô te vendo bonito Eu acho que eu sou cego Ô louco, bicho Vai deixar ser Hit, man Não, não, esse cara aqui, ó Se tá de peito, eu vou tomar aqui, ó Vou tomar polícia, cara Toma cuidado aí, ó Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Onde estás? Onde estás? Opa, foi preso Opa, foi preso O que aconteceu aqui, moço? O que aconteceu aqui, moço? Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? Pode chamar? Onde você está indo? Tu não está conseguindo? Menino, tu não está conseguindo? E aí, meu nome é E aí, rapaz Olha o rapaz Meu Deus, um cara desmaiou aqui do nada O que está acontecendo aqui? Ele está aqui, pariu Ele está armado aí, velho Ele está armado, estamos cuidadoso Polícia Olha o policial ali, ele derrubou um negócio aqui, ó O policial Cadê ele? Cadê o cara? Cadê o motorista? Pode pegar a carteira dele, ó Cadê o motorista? 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 Tem que pagar 10k por minuto Pode seguir Chama a ambulância aí pra mim Que eu não estou conseguindo nem chamar Eu estou grande demais, estou vomitando Que morra, que morra